Equipe Mr. Music, a número 1 da Massa Regueira Lá é o Mr. Produções, 100% adicional Pena que não seas da infinitude O tempo desgastaste a todo o tempo E se algo fosse alguém, fueras tu Falaste e sigo escutando no entorno Quem segue tenendo a tua necessidade Minhas mãos seguem buscando a tua culpa Te não sabe o que é a paz Se buscando sombra no entorno Dime quem ama de verdade E deixa de lado os argumentos Se não nos queremos nem nós Por que regalar nosso tormento Por que buscamos a vida Se estamos desdobrante no es por dentro O que eras com o coração tão roto Se partes e exigirte não te quero Perdona-me, pero quero aprender A tocar em ti, não sei Tengo mais medo por ti que por mim Joder, não tenho que aprender A querer, miro a querer Se me perdo em ti Dime quem me encontra Se soubes e só sou feliz Está aberta a tua porta Se éramos um sonho Dime quem nos despierte Sigo só do banco Porque ninguém se senta La S.O.M.I.S.M.I.S.M.I.S.M.I.S. Que puedo abraçarte E não me pode lhe enfeitar Quero ver como tu corpo va Quero ver como tu corpo va Una batalla entre mis miedos contra tu verdad Una batalla entre mis miedos contra tu verdad Quien salta del vacío Quien salta del vacío teniendo el de dentro Juro que hice las maletas queriendo volar Que has deciso de temor a lo que siento Dime quem va amar de verdad Quien no se va a romper por dentro No tengas alas de dar Contra tu tormento Quero reflejarme en tu mirada una vez más Que puedo abraçarte y no me puedes lhe enfeitar Quero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quero reflejarme en tu mirada una vez más Que puedo abraçarte y no me puedes lhe enfeitar Quero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Quero reflejarme en tu mirada una vez más Que puedo abraçarte y no me puedes lhe enfeitar Y quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que puedo abraçarte y no me puedes lhe enfeitar Quero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Equipe Mister Music A inovação do Reggae Remix Que puedo abraçarte y no me puedes lhe enfeitar